Lula volta a defender regulação da mídia e da internet Capa da revista Veja, na qual Lula diz novamente que quer censurar as mídias e internet E a frase que a revista traz é a seguinte Ele quer te censurar Você aí que quer votar no Lula É melhor você anular o voto Porque se você votar no Lula Com certeza a censura não será só para as pessoas que não votaram nele A censura será total O povo inteiro vai ser censurado A esquerda não é liberdade A esquerda não luta pela liberdade A esquerda luta pelo controle E pela escravização do povo Se você não quer votar no Bolsonaro Anule o voto Mas não faça a besteira de votar em Lula A esquerda não é liberdade 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 A esquerda não é liberdade